Decorreu no município de Mogadouro a apresentação do livro A Leste Nada de Novo, que conta a realidade da guerra colonial. Um dos nossos propósitos e nossas intenções é apoiar todos os nossos escritores conterrâneos para a divulgação e a sua escrita. Portanto, isto é uma mera forma de nós podermos apoiar e para que nunca se pare que a escrita vá sempre em frente e cada vez haja mais gente a transmitir aquilo que sente. O livro contém o relato de Manuel Alves Azevedo durante a guerra e as condições nas quais tinha de viver. A ideia surgiu a partir da descoberta do manuscrito. Foi a minha filha, neta do memorialista, que o descobriu. E a partir desse momento, conforme eu comecei a lê-lo, fiquei imediatamente com vontade de o divulgar porque achei que era riquíssimo e que valia a pena. Que era uma pena que aquele escrito fantástico nunca visse a luz do dia. Daí apresentei a ideia ao editor, o editor concordou comigo e surgiu o livro. E de uma tirada irónica surge o título do livro. O autor manifesta alguma desilusão com a situação em Angola porque o comandante tinha lhe dito ano novo, vida nova e ele diz não, a leste nada de novo. É essa a razão da escolha do título. Achei que era uma tirada emblemática do estado de espírito das nossas tropas na altura que estavam a combater em solo angolano. Antero Neto acredita que existam mais registros como este e que ainda haja muitas coisas por descobrir sobre a guerra colonial.